3, 2, 1, dale! Fala galera! Pff, esqueci. Fala galera! Cheguei ontem aqui no Ceará. Fui direto ver a fábrica da Maresia. É muito grande, 10 mil peças por vezes. Como você sabe disso? Porque lá, eu fui ver lá, o tio falou. Faz 10 mil peças? Faz. Todo dia? Todo dia. E aproveitando que hoje não tem vento, a gente tá indo dar um rolê de skate. Enquanto eu não chego na pista de skate, confere aí o meu rolê na fábrica da Maresia. E aí, eu vou vim. Lá, eu vou vim. Lá, eu vou vim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.